Olá pessoal bem-vindos a mais um cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso recheio de coco cremoso. Em uma panela acrescente o leite condensado e o amido de milho. Misture até dissolver por completo. Acrescente o leite de coco, o creme de leite, o leite, e o coco ralado. Misture. 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 E agora em fogo médio eu vou ficar aqui mexendo Já engrossou, agora eu vou mexer por mais 3 minutos para cozinhar bem esse amido. Já está pronto, desligue o fogo. Vou mostrar aqui para vocês, olha a cremosidade. Transfira para um recipiente. Cubra com o plástico, deixe bem rente ao recheio e deixe esfriar. Nosso recheio já esfriou, vou mostrar aqui para vocês. Olha isso pessoal, olha a cremosidade desse recheio. Ele é ótimo para vocês deixarem bolos, bolos no pote, panetones, trufas. Ele é maravilhoso. Pessoal, faz aí na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais e ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Amém.